Fala Félios, Together é mais um review E hoje eu trouxe um negócio pra você Bruto Seed Vórtice Já atualizada É o modelo que eu tenho Essa aguenta, luxo Acompanha esse review Moto Sprint, é? Bota de alta performance, top da marca As cores Preta Você gosta do Michael Jackson, né? E preta e branca Legal? Preta e branca que vai mostrar Mais detalhes É o seguinte Aqui você tem tudo De melhor em proteção Vou te mostrar mais perto isso Eu vou começar pelas entradas de ar Uma frontal Por aqui E por aqui também Então ela acaba Refrescando aqui os dedos E vaza por cima E a lateral aqui Que fica próximo ao peito do pé A ventilação fica aqui completa E aqui você tem A saída Próximo ao calcanhar E do lado interno aqui Próximo A Batata Perfeito? Certo Então você tem aqui A proteção E o reforço Que no caso Troca de marcha Que te dá um melhor grip Porque você sabe que quando você está com borta Você perde sensibilidade O couro é uma lórica O raspador É Com detalhe Em alumínio Aí você tem Um reforço aqui Antitorção Antitorção Com slider Pra batata Isso aqui não torce Nem ferrando E olha que eu já esfreguei Essa bota aqui Mais de seis vezes no chão Não essa aqui Que essa aqui é nova Tá? A minha mesmo Ela gosta Aqui Interno O modelo antigo Que é o meu Tem um gel Que lembra muito do ASGS Isso aqui é pra Absorver impacto Um outro exemplo aqui Tipo o slider Que tem aquelas absorções Aqui tem uma absorção Então fora o slider Tem uma absorção interna O solado Com belo grip O legal É que você está vendo Esses cinco parafusos aqui Essa sola É substituível Então Quem usa A bota Em pedaleia esportiva Vai acontecendo Um atrito E um desgaste aqui Pra te dar grip E aí fica um furo Aqui Então você troca Essa parte E põe uma nova Os acessórios Depois eu vou falar No fim do vídeo Aí você tem aqui Essa borboleta Que é o mesmo sistema De catraca No qual você Abre Certo? Eu vou mostrar Provando Mas só pra você Ter uma prévia Aqui Aperta aqui Folga Esse nylon Isso aqui é tipo Linha de pesca De tubarão E essa borboleta É um modelo Que é igual O do antigo Então você Vem aqui Você encaixa E você Aqui você folga Já a nova Você abre O modelo novo Regula aqui Do jeito que você quer E fecha O modelo novo Agora Você aperta aqui E ela sai Mais prático Tanto pra encaixar Como pra retirar Essa aqui Ela é boa Eficiente Nunca quebrou A minha Mas aqui É muito mais prático Então essa evolução É muito bem vinda Aqui você também Tem um slider Pra Parte da frente Da perna Certo Que vai emendar Com o macacão Aqui Então é uma bota Que tem Todas as proteções Vamos falar do interno Mas assim Tem tudo Então você tem Ventilação Tem antitorção Tem um amortecedor Aqui com Com slider Você tem regulagem De peito de pé Você tem A regulagem Da frente da batata Atrás da batata Então assim É uma bota Que encaixa E ela fica dura Você parece que você Virou o robocop Ó O interno dela Deixa eu soltar isso aqui Aspetare Aspetare Ó Tecido mesh interno Transpirável Antibacteriano Confortável Aqui embaixo Ela é dura Ela é normal Então é uma palmilha Só para dizer Que tem uma palmilha Então é uma bota De performance Então o conforto Ele acaba ficando Um pouco Comprometido Porque tem muita segurança Para deixar a bota rígida Só que em matéria De segurança É o que há Essa bota Essa bota aqui Como tem muitas proteções Eu vou vestir Abre tudo Abre O ajuste do peito do pé O zíper completo Muitas vezes você abre Só até aqui E não consegue encaixar o pé Então até lá embaixo Tá Do peito do pé É óbvio E a da batata Aqui atrás Beleza Vamos calçar a bota Muito bem Então Ajeitei aqui Zíper até o final Fechei Aqui é legal Que tem um elastano Então Primeira coisa Borboleta É Como é que eu posso falar Que é essa aba Levantada Aqui você aperta E puxa Para dar Mais Cabo Fechou aqui E vem ajustando E aí você vem E dá o ajuste Ó Ajustei Fechei Aí aqui ó Mesma coisa E o ajuste Tá aqui ó Aí eu Levanto A orelhinha E ó Fecho Conforme Gosto E Fecho aqui Claro Ó Com a calça Diz como fica E sempre vai ficar Um pouco maior Porque o macacão É mais largo Mas é isso aí Concluindo mais um review Como eu falei As peças de reposição Que isso é muito importante Numa bota Então aqui você tem raspador Essas peças É tanto pro modelo novo Quanto antigo Se você tem um modelo antigo Aí tá precisando de raspador Pô Quebrou aqui o nylon Tem também ó O nylon Pra você substituir Tem a parte Frontal Tem a parte Das costas Então tem todas as peças De reposição Tem o solado Então você Nunca perde a bota Isso que é tesão Porque você consegue Repor E Fica Feliz Né Por quê? Porque você comprou uma bota Que é uma bota Que é o top do top Então essa bota Ela acaba junto com você Então você vai Ter uma bota aí E vai substituindo O que precisa E pronto Então é uma bota espetacular Eu tenho Gosto Tá A única coisa que ela faz Que é um detalhe Que quando você tá andando Fica fazendo Um 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 Com o tempo ela vai fazendo Que isso é É um som Tá Não é que a bota tá estagando Não é que tá com problema Nem nada É um som Tipo como se você fosse um robô Tá Mas a bota é incrível Tá E nessa linha também Você tem o Street Burner Que é Como se fosse a bota Só que Cortada Então é pra você usar no dia a dia Então é como se fosse um tênis Muito mais reforçado Tá Então uma coisa que eu até Vou lembrar aqui Essa parte Que tem Ela fecha Até aqui Que justamente pra não ter a torção Do peito de pé Tá Então é Tanto aqui quanto ali Eu esqueci de falar Tô me lembrando agora É É um tênis que você vai ter Que é como se fosse Uma bota Tá A diferença é que O cano é curto Mas é Show Street Burner também Aproveitando O gancho aí Perfeito Fellius Espero que vocês tenham gostado Motosprint E aguardo o próximo review Tamo together Sabe o que você faz Aproveitando Eu nunca falo isso Mas Curte e compartilha É importante E ajuda o irmão aqui Certo Fellius Together Sabe o que você faz